Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho e mais uma vez Ninjutsu Legend Idol Game, né? Aquele RPG do Naruto Porque neste vídeo aqui eu vou estar trazendo pra vocês alguns códigos Que vocês vão ativar no jogo de vocês e conseguirem umas recompensas Com uns brindes bem legais, né? Nesse jogo aqui eu já trouxe um vídeo a respeito, mostrando como as funções básicas Todas as formas de combate, né? E nesse aqui eu vou passar os códigos pra vocês ativarem Mas antes galera, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar um like no vídeo que vocês me ajudam demais Bom, vamos lá para os códigos sem muitas enrolações Bom, pra vocês ativarem, né? Vão lá na esquerda em cima, clicam lá na sua foto, tá? E aí tem a foto aqui, não importa, né? Vocês vão poder escolher Logo depois vocês vão em Options E aí aqui tem a opção Reden Gift Packed Então é aqui onde vocês vão ativar os códigos que eu vou estar passando aqui pra vocês Então vamos lá Bom, o primeiro é o código é Naruto Exatamente, Naruto Esse é o nome do código, tá? E vamos clicar aqui em Reden E aí já vem aqui, ó, as belezinhas, as recompensas bem legais, né? Sem daquela moedinha Dois Summons ali, Advances, né? E mais um negócio ali bem tranquilão Bom, o próximo código é Sakura Pois é Opa, estou escrevendo tudo errado aqui Sakura, bem tranquilão Dejetando aqui da mesma forma que está E clica em Reden novamente Olha só os brindezinhos bem legais Como vocês viram, não tem muita dificuldade Vocês vão, olha lá, ativem e botem os nomes dos códigos E vão ganhar uns brindes bem legais, né? O próximo aí é Sasuke Bem, Sasuke, né? Se escreve Sasuke, tá? E clica novamente ali em Reden Olha só Umas coisinhas bem bacanas, né? Foram os três códigos aí Os códigos bem simples, né? Deixa eu, inclusive, aqui coletar O que vocês estão achando do jogo? Deixem aí nos comentários Se vocês estão curtindo Olha só Conseguimos aí mais um Rashirama Eu já tenho o Rashirama, inclusive, olha só Esse aqui é o Rashirama, né? Com o Sage dele Eu já upei ele pro nível 100 Então Esse aqui é o meu personagem mais forte E eu quero aumentar, né? O nível Mas, lógico, pra isso eu precisar Do mesmo personagem Ou seja, é um pouquinho mais difícil De eu conseguir fazer os upgrades Galera, desculpa se o cachorro Tiver latindo de fundo aí Tiver barulho Vocês ativem esses códigos É uns brindes bem legais, né? Inclusive, eu tenho uns recrutamentos aqui Pra gente poder fazer Vamos ver se tem alguma sorte aqui no vídeo, né? Vai que a gente consegue alguma coisa interessante Rola toda a animaçãozinha aí Eu tô me divertindo bastante O joguinho é bem legal, né? Olha só Opa, olha só Veio um aí, ó Cinco estrelas SSR Bem interessante Esse cara aqui eu já tinha, né? O Ramura Eu já tinha ele Eu não sei se eu tô utilizando a minha equipe principal Confirmando aqui Show de bola Vamos tentar mais 10 aqui Que eu já tenho mais 10, né? Eu tô gostando bastante desses jogos assim Idol RPG Principalmente temático, né? De anime Eu curto bastante jogar E trazer aqui pro canal E vocês que gostem também desses jogos Ou até mesmo outros Lançamentos de games Sempre que eu tô trazendo aqui no canal Então, galera Se inscrevam no canal Ativem as notificações Pra vocês ficarem por dentro de todos os jogos Lançamentos Mobile, né? Quase todos eu tô trazendo aqui E principalmente gratuito, né? Que é bom demais Jogo grátis aí É bom demais Vocês baixam aí Teste Se vocês curtirem, né? Então eu sempre tô mostrando aqui Deixa eu botar um combatezinho aqui de fundo Enquanto eu me despeço Galera, muito obrigado aí Pra vocês que acompanharam o vídeo até o final, tá? Compartilha com seus amigos esses códigos aí também Bem simples É o nome dos 3 personagens, né? Principais ali Da equipe 7 Do Naruto Enfim Muito obrigado mesmo Vou ficando pra aqui Um abraço a todos e Fui E aí Tchau